Olha gente, vim só mostrar pra vocês como está lindo meu cacto, as flores dele, olha que show, que perfeição, que maravilha, eu perdi as flores do outro, mas esse aqui não, olha só, o outro era rosa, as flores, né, que ele ainda está vivo, e aqui o rabo de gato, olha que fofo, olha isso gente, olha, olha como está grande, não vejo a hora desse aqui da flores também, gente, olha pra isso, ele está bem bonito, mais fofo mesmo está esse aqui, né, só que ele não abriu muito não, nem sei se vai abrir mais, por via das dúvidas eu já vou filmar logo, senão vai acontecer que nem o outro, né, que pegou e murchou, quando eu cheguei já estava murcho, tá lindo, né, gente, olha que fofura, que mimo. É isso pessoal, é só pra mostrar esse cacto aqui, beijo, fui, tchau. Tchau.